E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje a gente está aqui plantando uma naíba, galera. Acompanha o vídeo aí. Opa aí, as covas estão todas feitas, gente. E eu estou aqui sonhando, meu pai está lá plantando. Vamos lá, galera. Parece que vai chover hoje. Talvez não, porque seja cedo demais, né? É, pode ser também. É cedinho. E o tempo está assim, está bem ventando e fazendo frio, né? É melhor do que o sol. Ah, é. Trabalhar no sol não é brinquedadeira não, viu? Tem que ter, como eu digo, o povo sangue nos olhos. Aí o espaçamento, meu povo, dois palmos um para o outro. Aqui a mandioca, a gente chama a mandioca brava. Que é para fazer a farinha e fazer a fécula. Essa mandioca aqui a gente não cozinha, né? Porque tem região que chama a impim de mandioca. Aqui não. A impim é uma coisa, a mandioca é outra coisa. As sementes são parecidas, né? Mas aqui a diferença está na folha, no talo da mandioca. E a gente vai aproveitar e plantar logo. Porque se deixar, o mato começa a nascer, tomar conta das covas. Então tem que plantar. Assim que cava, já tem que plantar. E aí a gente já estava providenciando as manaíbas para já agilizar. Estou caminhando aqui com a caixa. Matheus está lá, ó. A gente começou lá do início, ó. Lá daquele canto lá, ó. Próximo ao milho. Ali é milho e batata. Daqui um dia a gente já tem. E aí, ó. O Vavau já plantou aquelas carreiras todas. Já vem ali. O Matheus está caminhando aqui. Nessa parte aqui, ó, meu povo. Dá uma ajuda aí. Já, já a gente termina esse lanço. Esse lanço pega lá e termina ali, ó. Na cerca, tá vendo aí? Essa mandioca é a mandioca sarangó preta. Tá misturada com tiontonho. E tem umas ramas também de aimpim santamaro. Essa terra tá boa, tá bem adubada. E aí, galera. Vamos estar plantando aqui em Manaíba. Quero mandar um abraço aí pro meu amigo Sérgio Barbosa. Deus abençoe, meu amigo. Amigo do meu tio Daniel. Que é com Deus. Agora tá dando uma garuazinha, ó, meu povo. Mas aquela garuazinha fina. Que não espanta a gente da roça. Né, Matheus? Tá até refrescante. É, essa garota tá boa demais. É. Se deixar, né? Pega tudo. Vou pegar a minha caixa ali que eu vou encher. Pra trazer, pra ajudar essa minha. Aqui o balde que o Matheus tá usando. Eu tô usando a caixa. Que a caixa dá pra levar umas cinco carreiras. Sem precisar ir lá pegar mais a semente da Manaíba. E aqui é grande, ó, pessoal. Tem isso tudo aí pra plantar. Mas já já a gente termina, né, Matheus? É. Claro que hoje não vai terminar, né? Nesse vídeo aí, vocês não vão ver concluído. Vai ser outro vídeo pra vocês verem. Tudo concluído aí. Tudo plantado. E é melhor a gente plantar aqui a mandioca, porque as outras roças aqui requer mais cuidado, amendoim, o milho, a batata, o inhame, a gente planta próximo da nossa casa. Fica melhor de cuidar. Essa Mariana branca aí, ó. E ela não morre assim não, porque ela tem bastante líquido aí no caule. Ela não morre não. Aí, ó. Pra morrer isso aí dá trabalho. Aí, pessoal, o Matheus já tá enchendo a caixa novamente, né, Teu? É. A caixa tá cheia. E aquela ruma de Manaíba que tava aí, ó, já tá diminuindo, meu. Tá quase acabando. Tá quase acabando. Aí, ó. A vovó já plantou essas daqui todas. E olha lá onde é que ele tá, ó. A gente já tá lá no canto, ó. Já vai fechar esse lanço aí. Começou cedo. Eu acho que não é oito horas ainda, né, Matheus? Não é, não. Foi. No instante ele plantou. E plantar na Maíba não é fácil. Dá uma dor nas pernas. No outro dia a pessoa tá destruída. De dor nas pernas. E se tiver a pressão baixa, ó. Baixando a cabeça. Fica tonto, tonto. E o vovó tem a pressão baixa. Mas a gente tem que fazer, né, meu povo? A gente vai fazendo aos poucos. Até ali, ó. Onde foi que ele... Tá vendo a enxadinha lá? Ele já plantou até ali. Até o balde, irmão. Tá bom. A gente já tá fechando esse lanço aí, ó. De saminhar. Terminou esse lanço todo aí. Tem outro lanço daqui. É isso. Pega esse saco aqui e bota lá em cima que eu vou saminhando. Pra terminar logo. Olha lá, meu povo. Falta aquele pedaço lá que é até a cerca. Tá vendo? Aí, Vavá, onde tá? E agora eu vou pegar aqui esse balde. Pra eu ir ajudar. Aqui, meu povo, ó. Esse pedaço aqui já saminhou todo. Tá vendo? O Matheus tá indo pegar o restante ali que tá no chão. Mas tem mais cinco sacos de manaíba cortada. Aí, ó. Aí, minha gente, o Matheus tá ajeitando aí a cova. Só essa partezinha aí. E aí eu comecei a saminhar aqui na frente da porta. Tá vendo? Comecei aqui. E o Matheus e o Vavó ainda tá lá embaixo. Pra terminar de plantar lá o lanço. Aí, pessoal. Estamos terminando o trabalho. Aí, ó. Estamos terminando o plantio de mandioca, galera. Meu pai, Matheus, aí tá plantando. Eu e minha mãe tá saminhando. Aí, pessoal. Tá terminando. Tá terminando, galera. Plantou já tudo isso aí, meu povo. Isso aí, galera. E você me acompanhando aí. Qual é o seu talento? Levou quantos dias, Matheus? Plantar em pin. Três dias, meu povo. Pra terminar. Três dias. Mas é bastante. Foi quanto saco, Matheus? Foi vinte e... Três. Vinte e três. Vinte e três. Tem cor. Tem muita terra aqui. Muita terra, galera. Qual é o seu talento, galera, nessa manhã? O meu talento é plantar, mandar e dançar. Minha mãe vai ali saminhando. Falta pouco pra terminar. Samiei aquela gelada fundo, ó. Só ficou essas duas carreiras. Agora a gente tá finalizando aí, galera. Ó as vacas, pessoal. Comendo capim e mombassa. A gente achou que nem ia comer. Não foi, vai. Foi. O mombassa. Falta poucas carreiras pra terminar aí o plantio, galera. A terra tá bem molhadinha. É. Deu uma chuva aí de noite. Olha o tanque lá, galera. Tá água bonita. Plantar a manaíba é ruim porque dói as costas. É. O bom é na hora de colher. É, é bom pra todo mundo. É, isso aí é o melhor passo. É, a hora. Do real. É, boa na hora de colher, né? Mas mandioca não pode, não. Não, eu tô falando comigo, ó. Ah. Vamos, vamos plantar. Vamos plantar, galera. Vai aí, ó. Lega pra fundo aí. É, eu tô falando aqui. Não dou? Tá. Acompanha aí, pessoal. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho e as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E bora pra cima, galera. Vou caminhar aqui agora, pessoal. A última carreira que tá faltando, eu vou caminhar aqui agora. Já tá finalizando o trabalho. É, isso aí. Tô com muita luta. Muita luta mesmo. Muita chuva, muito frio. Chegando cinco horas da manhã. E saindo cinco horas da tarde. E qual é o seu talento? Hã? Plantar roça. Tá vindo o sapo aí, ó. Olha aí, galera, o sapo. Bonito. Qual é o sapo, o seu talento? É comer grilo. Deve ser. Qual é o sapo, o seu talento? É comer aquele besouro. Aí, galera, o nome dele chama limpa-quintal. Que limpa mesmo. Cata o besouro todo. Mosquito. Ele abre a boca, mosquito lepto. Mosquito, ele abre a boca com mosquito, ele lepa no mosquito. Aí, galera, esse foi o vídeo. A gente tá pra todos os fatos, as fatos, a carreira pra terminar aí. A carreira curta. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dê o like. Se inscreva no canal. E até o próximo, galera. Espero que vocês tenham gostado e curtam. Valeu, galera!